da nasa olha só, stream do skipinho pra mim é topper o cara é topper nossa, stream dele é topper o cara é engraçado pra caralho skipinho, tamo junto só stream é pique, cara é galáxia melhor stream br, tamo junto tem vários cara que são engraçados filho essa aqui é minha última ai graças a deus eu tava a noite inteira esperando por isso e o chat